Começou a chover e a molhar e a escurecer O sol me tirou a lua em casa, a energia, a lua Disse, não sei, não sei, não sei, não sei O sol me tirou a lua em casa, a energia, a lua Disse, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei O sol me tirou a lua em casa, a energia, a energia, a energia